Condutores e usuários da BR-367 entre as cidades de Itaubim, Itinga e Araçuaí reclamam da situação da rodovia. Um vídeo foi enviado para a nossa produção e nele a telespectadora conta sobre os transtornos do local. Fantônio Peço vai falar sobre isso aí. E também é até difícil adjetivar a situação da BR-367 no Vale do Jequitinhonha, a BR-367 no trecho entre Itaubim, Itinga e Araçuaí. Essa não é a primeira vez em que a gente fala dessa situação aqui no Balanço Geral. Uma usuária da rodovia que dirigia, inclusive, uma caminhonete, ela passou pelo local e registrou. E olha que em alguns momentos ela vai até para o acostamento, Nicomédi. Olha só a realidade da nossa estrada aqui, gente. Eu estou no acostamento, na 367 sentido Araçuaí. Olha o estado da pista. Gente, a caminho de Araçuaí. Está vendo como é que é a realidade? Olha só o tamanho. Aí os carros ficam aí, ó, tentando. Olha aí, ó. Olha o perigo. Sobre essa situação da BR-367, Nicomédi, ela já é de ciência da polícia militar que faz a fiscalização e também do DENIT. Nós encaminhamos um pedido de respostas ao DENIT para saber quando vai ser feito algum trabalho de recuperação desse trecho. Estamos aguardando a chegada da resposta, Nicomédi. Enquanto a resposta não chega, a gente vai mostrando, né, Fantânio? Que se a gente for esperar também a resposta, a gente não pratica o mistério do jornalismo, que é a cidadania, né? É, paciência.